Plano de saúde pode limitar a quantidade de consultas com o fonoaudiólogo? Eu vou explicar agora as razões pela qual isso é ilegal. Nenhum plano de saúde pode limitar a quantidade de consultas que será feito com o fonoaudiólogo. Isso por uma simples razão. A lei dos planos de saúde estabelece muito claramente que a quantidade de consultas deve ser feita de forma ilimitada. E desta forma, embora a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, tente sempre limitar a quantidade de consultas, estabelecendo muitas vezes critérios ilegais ou mesmo a quantidade máxima de consultas possíveis anuais a um paciente, esse tipo de limitação que a ANS pretende praticar é absolutamente ilegal. E por que é ilegal? Notem, nenhum paciente é senhor de sua própria saúde. Nenhuma regra da ANS pode contrariar o que diz uma lei federal. Sempre que uma regra da ANS contrariar o que diz a lei, vai valer aquilo que diz a lei e não aquilo que diz a regra da ANS. E por quê? Porque no direito vige um princípio que nós chamamos de princípio da hierarquia de normas. E a norma aprovada, a lei federal, ela tem prevalência sobre qualquer regra inferior a ela. Uma lei federal só se dobra, eventualmente, à Constituição Federal. E a Constituição Federal nunca estabeleceu a possibilidade de qualquer tipo de limitação. Desta forma, vale então a lei federal que estabelece a quantidade de consultas ilimitada, inclusive para fonoaudiologia. Portanto, se seu plano de saúde limitou a quantidade de consultas, saiba que é possível ingressar com a ação judicial e buscar então na Justiça, afastar esse tipo de limitação e determinar que o plano de saúde custeia quantas sessões forem prescritas ao caso, a fim de que o paciente possa se recuperar. Toda e qualquer doença listada no código CID tem cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Portanto, pouco importa qual é a doença que o paciente está tendo que tratar dentro das sessões de fonoaudiologia. Importa que a lei não permite qualquer tipo de limitação na quantidade de consultas. E tais limitações são absolutamente ilegais e podem ser afastadas na Justiça, inclusive com ação judicial com pedido de liminar. Portanto, tenha sempre em mãos um bom relatório do fonoaudiólogo, do médico, de quem está acompanhando o seu caso clínico e, claro, procure sempre um advogado especialista em ação com o plano de saúde, a fim de lutar pelo seu direito. Boa sorte, saúde e até o próximo vídeo. Boa sorte, saúde e até o próximo vídeo.